Seguinte, inscritos. Hoje eu tô aqui com um vídeo diferente e um tanto quanto curioso. Eu sempre fiquei em prato, se tem algum prato de... Além de colocar na... Na YouTube. E até agora eu não achei nada. Isso aqui, pra quem não sabe, é um presente de fé que o YouTube me enviou. Dentro, tá o quê? A minha placa de um milhão de inscritos. Só que é só um YouTube. E eu sempre fiquei imaginando, o que será que tem dentro desse YouTube? Então hoje eu vou abrir o botão de fé, o YouTube. Eu não quero mais um milhão. Eu quero agora 100 mil. Mano, eu achava que era muito mais pesado isso aqui. E isso vai ser o meu primário que eu achava, não? Vamos pra... Vai cortar o... DEDO! Ai, meu 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 dedo! Não corta, tio. Não cortou. Tá na serra de... Não tá cortando. Tá na serra de... Não tá cortando. Então não vai ter que na serralheria. Resumo geral de tudo isso. Realmente, o botão de prata do YouTube... É de prata. E não, galera. Eu não fiz isso aqui por idiotice. Ou por... Idiotice. Isso aqui, querendo ou não, tava me prendendo a 100 mil pratos. E eu não quero ficar preso a 100 mil pratos. Então por isso que eu tive que abrir. Então agora... Então na verdade, tudo isso é porque começa a nossa jornada... Pro 100 mil. E eu não quero ficar preso a 100 mil pratos.